As afirmações a seguir são todas verdadeiras, então é tudo verdadeiro. Com base nas informações, conclui-se corretamente que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, ele botou que tudo aqui é verdadeiro. E esse é o jeito que a Vunesp cobra a tabela-verdade. Ele não vai te obrigar, não vai te querer, ele não vai... Deixa eu beber uma água aqui que eu estou falando. Ele não vai querer que você monte tabela-verdade. Não é o estilo da Vunesp. Ele te dá aí e assume que tudo é verdade. E aí você tem que estar com a tabuada lógica na mente. Tabuada lógica de quem? Desses dois conectivos. O primeiro conectivo é o ou e o segundo é o sentão. Você tem que estar com essa tabuada na mente. Do ou e do sentão, tá bom? Tabuada do ou diz que... Ó, tabuada do ou diz que... Tudo F dá F. Por quê? Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Quando eu digo que no ou tudo F dá F, é porque o único resultado para dar falsa é quando tudo é falso, tá? E a tabuada do sentão... Diz o que para a gente a tabuada do sentão? É a Vera Fischer... Vera Fischer... É falsa. O que é isso? Vera Fischer é falsa, Renato? Toda vez que tiver V e F, o resultado é F. Tudo bem? Se então toda vez que tiver V e F, o resultado é F. Agora pensa aqui comigo. Esse ou, o resultado é verdadeiro. Se o resultado desse ou é verdadeiro, ali pode ter tudo. Menos... Tudo F é F. Concorda? Por quê? Para o ou da verdadeiro, você não pode ter tudo F. Beleza? E aqui, ó... Eu tenho o sentão e o resultado dele eu já sei que é verdadeiro. Então, o que é que não pode ter? A Vera Fischer. E aí eu vou resolver as questões. Só que isso tudo é tabuada lógica que tem que estar na tua mente. Tá legal? Vamos lá. Agora vem comigo. Carlos não é médico. Sérgio não é publicitário. Isso é verdadeiro. Aqui está escrito Sérgio é publicitário. Logo, isso é falso. Tudo bem? Agora pensa comigo. Quem eu não posso ter nesse sentão? A Vera Fischer. Então, se Rosa e a enfermeira for verdadeiro, eu vou ter a Vera Fischer, o VF. Então, não pode. Rosa e a enfermeira não podem ser verdadeiros. Se não podem ser verdadeiros, isso é falso. Então, Rosa e a enfermeira é falso. Ponto. Agora eu vou ver aqui que Carlos não é médico. Carlos não é médico, é verdadeiro. Então, Carlos é médico, isso é falso. No ou não pode ter tudo falso para ser verdadeiro. Então, se aqui é falso, Suzana é professora, tem que ser verdadeiro. Por quê? Se Suzana é professora for falsa, vai gerar tudo F. Não pode. Então, Suzana é professora, só pode ser verdadeiro. Tá bom? Agora eu vou ver qual é a resposta. Com base nas informações, concluo-se corretamente que Suzana não é professora e Rose não é enfermeira. Opa! Suzana não é professora, é falso. Como eu tenho conectivo E, isso já dá falso. Porque no E tem que ser tudo verdadeiro. Letra B. Suzana não é professora, é falso. Então, já é falso. Suzana não é professora, é falso. Ou Rose é enfermeira, é falso. No O, tudo F dá F. Então, aqui também é falso. Tem que usar a tabuada, tá? Só no E que pode ir direto. Suzana é professora, é verdadeiro. Rose é enfermeira, é falso. Que eu vejo ali. No E tem que ser tudo verdadeiro. Então, se não é a A, não é a B, não é a C e não é a D, nem troca ideia. Marca o V da vitória que é a E, beleza? E a E, por quê? Suzana é professora, é verdadeiro. Rose não é enfermeira, é verdadeiro. Por quê? Rose é enfermeira, é falso. Então, Rose não é enfermeira, é verdadeiro. Então, tudo V da V. Cabareto letra E. Muito legal. Obrigado.